Oi, tudo bem? Dia 2 de março é comemorado o dia do aniversário da nossa querida Uberaba. Por isso, hoje eu vim aqui contar para vocês a história de como a nossa cidade nasceu. Era uma vez um grupo de exploradores que vivia andando por aí em busca de tesouros. Eles ficaram sabendo que lá para as bandas de Goiás tinha muito ouro e pedras preciosas e assim eles atravessaram o nosso estado para chegar lá, pois eles vinham de São Paulo. Eles eram muito experientes, mas às vezes eles se perdiam no caminho e não sabiam como voltar para casa. Para que isso não acontecesse, eles resolveram deixar pelo caminho migalhas de farinha e sacos de farinha para se alimentar. Assim, eles poderiam encontrar o caminho de volta. Mas quando eles voltavam, a farinha já estava podre. Hum, que fedor de farinha podre! E por isso, a nossa região ficou conhecida como Sertão da Farinha Podre. Nossa Uberaba ainda não existia, mas fazia parte de um lugar com um nome muito estranho. Julgado da Nossa Senhora do Desterro do Desemboque. Julgado da Nossa Senhora do Desemboque. Mas pode chamar de Julgado do Desemboque. Nessa região, o Julgado do Desemboque ainda havia ouro, mas com a grande exploração, o ouro acabou. Com o fim desse ouro, as pessoas que ali moravam resolveram, então, sair e procurar um outro lugar para morar, onde eles pudessem plantar e viver em paz. Foi então, que há muito, muito, muito tempo, em 1809, o Antônio Eustáquio da Silvia Oliveira, o nosso Major Eustáquio, juntou um grupo de pessoas e resolveram seguir e encontrar um lugar para fixar moradia. E então, entre seis colinas e as margens de um córrego, ele construiu uma capela, a Capela de São Sebastião e Santo Antônio, e ele fundou o Arraial de Uberaba. Mais e mais pessoas vinham morar aqui. Foi por isso que, então, em 2 de março de 1820, Major Eustáquio pediu para Dom João VI, o então imperador do nosso país, para que transformasse o nosso povoado em freguesia. Ser freguesia significava que o nosso povoado seria reconhecido como comunidade e seria respeitado pela igreja e pelo Estado. Dom João VI aceitou imediatamente e, assim, o nosso Arraial passou a se chamar Freguesia de Santo Antônio e São Sebastião de Uberaba. Eu nomeio Arraial de Uberaba uma freguesia. Separando-se, assim, do julgado do desemboque. Nossa freguesia só crescia e mais e mais gente chegava para morar aqui. Foi por isso que, em 2 de fevereiro de 1836, a nossa freguesia foi elevada à Vila e mudou de nome para Vila de Santo Antônio de Uberaba. E, assim, nós recebemos a nossa primeira Câmara Municipal e a primeira cadeia da nossa cidade, que foram instaladas lá onde, hoje em dia, é a Praça Rui Barbosa. E não paramos de crescer. Viramos um importante centro comercial. Recebemos uma fábrica de chapéus. E foi assim que, em 2 de maio de 1856, nós recebemos o título de Cidade, Cidade de Uberaba, palavra indígena que significa águas claras e cristalinas. Eu elevo a Vila de Santo Antônio de Uberaba para a Cidade de Uberaba, por suas águas claras e cristalinas. Daí por diante, não paramos mais de crescer. Nossa catedral passou a celebrar missas. Construímos a Igreja Santa Rita, o Teatro São Luís e o primeiro Centro Espírita de Uberaba. Ah, não podemos esquecer da inauguração da primeira iluminação pública, a querosene da nossa cidade. Inauguramos a nossa Estrada de Ferro e trouxemos o Zebu da Índia, que hoje é a nossa marca registrada. E nossa cidade ainda cresce até hoje, trazendo orgulho para o nosso povo. Parabéns, querido Uberaba, terra do Zebu, dos dinossauros e de gente feliz. O Beabá, o Beabá, o Beabá, o Beabá, cada passo que eu dou, te carrego no coração. Cada passo que eu dou, te carrego no coração.